Fala, pessoal! Mais um vídeo do canal com a rainha do freestyle, Raquel Freestyle. Que bom ter você aqui, Raquelinha. Que honra! Obrigada, viu? Prazer ter você aqui. Então, estamos aqui devido a uma grande insistência dela. Preciso da minha revanche. Preciso me dar essa chance. Porque eu fui no canal dela e ela tava muito confiante. Pois é. E eu ganhei, hein? Falei! 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 Beijo pro rei! Fala, Raquel! Obrigado, cara! Obrigada a você! Como é que é a sua lembrança disso, Raquel? Nada agradável. Não durmo bem até hoje lembrando desse dia. E chegou o dia. Chegou o dia. Raquel, montei aqui alguma coisa bem parecida com o que a gente fez no seu canal. Aliás, vamos lá no canal dela, Raquel Freestyle, ver como é que foi o nosso desafio, que foi muito legal. E eu tava pensando aqui, Raquel, são quatro etapas, né? Quatro bambolês, os dois em cima que são mais difíceis e os dois embaixo. Tava pensando em... Tem que acertar dois naquele em cima, dois naquele, três no de baixo, três no de baixo. Fechado. Não importa a ordem. Ah, eu quero sair na frente pra acertar os três ali que é mais fácil. Tem que cumprir essa etapa. Dois, dois, três e três. São dez bolas. Tá puxado o desafio. O que você acha? Difícil, mas eu acho que dá pra ganhar, né? Vamos nessa? Dá pra ganhar, né? É. Eu já tô preparado pra mais uma vitória no meu canal. Graças a Deus. Vamos ver. Porque eu ganhei no canal dela e vou ganhar hoje não. Mas se você ganhar, a gente vai ter que ter uma revanche bem feita, né? Claro. Aí vai ter que ter a parte três. E do resto, Raquelzinha, tudo certo? Tudo certo. Canal bombando. Estamos aí, né? É. Crescendo, trabalhando bastante e viajando bastante. Que bom. Você merece. Muito prazer, viu? Imagina, o prazer é meu sempre ter você aqui no canal pela primeira vez. Mas sempre te encontrar sempre é muito bacana. Vamos pro desafio? Vamos lá, então? Já temos as marquinhas ali. Vamos lá. Vamos lá. Quer que eu começo? Tá bom. Vai, tá o dono do canal. Aproveitando, gente. Tô com um convidado aqui que tá espiando, que eu vou ter que ir com ele a semana que vem, que é o Cocielo. Que prazer ter você aqui, cara. Que prazer é meu. Nesse vídeo aqui, eu vou ajudar vocês, tá? Você vai ajudar a gente? Vai chutando bola lá, eu vou trazendo. Eu acho que a minha função não é nem ser desafiado não. É isso? É isso aí mesmo. É gandula mesmo, né? Eu acho que você vai ser mais útil assim. Cocielo, meu primeiro chute, assim, só pra eu ver minha confiança. Você quer que eu tente em qual? Eu acho que o laranja facilita pro canhoto ali. É? Aí eu já vou ficar daquele lado lá. Então fechou. Pode ir? Vai. Ai, no meio. Barraquelzinha. Vou tentar embaixo pra garantir, né? Começar bonitinho. Ai, meu Deus do céu! Um, feito! Um de uma etapa. Eu vou empatar com ela. Ah, moleque! Começando a ficar preocupado, hein. Começamos com um. Começando a ficar preocupado, hein. Eu sou competitiva, gente. Começando a ficar preocupado. Vou na azul agora. Então vai. Feito! Dá pra gravar de novo. tá 2 a 0 já. Aproveita e dá like, compartilha, comenta. Quem que você acha que vai ganhar? Eu ou a Raquel? Vou sair com dois atrás, vamos correr atrás. Bora! Entrou? Não! Eu acho que entrou, não entrou? Foi trave e entrou. Certeza? Certeza? Foi? Eu também acho que foi. Então, gente, 2 a 1, ainda bem que tem um VAR ali hoje. Como é que foi, VAR? Aqui, ó. Entrou? 2 a 1, Raquel, bora. 2 a 1. Bom, gente, como é um bambolê, vamos fazer o seguinte, Raquelzinha, se bater nele e quebrar, a prioridade sempre é do ponto. Sim. Certo? Fechado. Porque às vezes vai ficar na dúvida, é melhor pontuar do que não valer o ponto. Vamos no rosa. Ó, com a sapa acantada e tudo. Bom, vou lá no amarelinho. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Começando a ficar preocupado. Bom, vou tentar embaixo de novo se não vai ganhar. Não, não vai abrir, né? Vai lá. 3 a 1 já. Aquela etapa, pra ela, só falta uma. Deixa eu ir ali também. Ai, 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 ai. Naquela etapa, pra mim, também só falta uma. 3 a 2. 3 a 2. Vou de novo, vou fechar, vou fechar o rosa. Já garanti o rosa. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma garantida no mais difícil, pra depois ela correr atrás. Ó. Ai, que beleza. 2 e 1, né? Foi bom ou não? Aqui já fechou. Já. E 1 do azul. É. Tá. E agora? Agora é você. Agora é você. Vou na azul, gente. Vou na azul. Caramba, não é possível. Deixa eu fechar ali, pra pelo menos terminar uma etapa junto com ela. Ai, que beleza. Fechamos o rosa. Fechamos o rosa. Você tem dois no azul e eu tenho um no amarelo, certo? Certo. Então vamos. O rosinha está morto. Bom, eu vou fechar o azul e depois eu fico só nas bolas em cima. Então vai. Vamos, time! Raquel matou a parte de baixo já e eu estou preocupado. Deixa eu ir ali naquele azulzinho. Aí, garoto! E de volta, matei. Você fechou os de baixo. Então vai. Ai! Tirei com o olho, aliás. Pois é. Vamos ver. Ai, que beleza! Eu estou nervosa. Minha batata está assando já. Acerta a cabeça do coceiro. Marcauzinha, vai. Quero ver. Ai, nem perto. Pode ficar aí, coceiro. Pode ficar tranquilo. Ai, meu Deus do céu! Nossa, eu jogo o gol um pouquinho mais para lá. Dei muita chance já, né? Então, ó. Ai! Se ela perder para mim, ela nunca mais vai falar comigo. Nunca mais, gente. Amarelo. Que legal! Moleque, agora foi! Vou tentar de letra, tá? Vamos lá. Não acredito! Olha a humilhação chegando. Não acredito! A humilhação está vindo. Calma, a arrabeia está vindo. Ai, 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 ai! Quase, quase. Vai. Prepara para ser humilhado, tá? Já se prepara. Eu já dei muita chance, tá? Acabou a brincadeira? Acho que agora acabou a brincadeira. Ó. Pera aí. Onde você vai bater? Na amarelo. Eu confio em você. Vou ficar aqui, ó. Se você acertar, você acerta a minha nuca. Vai! Vai! Então vai! Vai! Ai, meu Deus! Quase! Não é possível! Foi boa! Não, foi boa! Eu achei que ia. Caraca! Vou na amarela. Eu consegui quebrar o bombolê. Não foi, né? Essa foi. Não foi. Essa foi. Ó! Não, essa foi. Essa quebrou e ia passar por cima e... Então fechado. Estourou. Então foi. Estou no jogo. Você encerrou ali, né? Encerrei ali. Ai, meu Deus! E aí? Foi, foi. Será? Foi. Foi, né? Quando ela encosta, eu... É. Eu percebo. É só para eu ficar... Não, não é não. Achando que eu posso, né? Não é não. Não, não é não. Ai, meu Deus! Caraca! Tá de brincadeira comigo. Bom, gente. Terminei o amarelo da melhor forma, né, Raquelzinha? De letra. Outra vez no seu canal eu quase fiz, né? Sim, exatamente. Você quase ganhou de mim de letra. Ai! 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 E agora? Foi, né? Foi igual o outro, né? Como quebrou, prioridade de entrou. É, então valeu. Ai, ai, ai. Não acerta não. E eu acho que vai ser de letra. Então, eu vou acertar agora. Ó. Se fosse travessão, hein? Meu Deus do céu. Eu acho que é para eu ganhar hoje. Hoje é o meu dia. Vocês não estão entendendo. Por isso que essa bola não entrou. Eu não acredito, gente. Os humilhados serão exaltados. É o que eu digo. Olha aqui. Ganhou. Estamos quits agora. Eu não estou nada feliz com a fragagem. Você fica bravo, né? Eu fico. Bravo. Eu também. Muito. No dia do meu, bravo. Mas assim, Raquelzinha, eu ganhei no seu, você ficou bravo. Agora você ganhou no meu e eu achei que ia brincar, ia ganhar na hora certa e não ganhei. Tá vendo? Brincou. Quase me humilhou de letra ainda, ó. Mas eu virei o jogo. Bom, gente. Tem dia que acontece. Fazer o quê? Eu acho que tinha que ter uma meta de likes. Bater mais de sei lá quantos mil likes a gente faz a revanche. Vamos colocar 50 mil. Vamos colocar 50 mil likes para ter a revanche. Só que nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer alguma coisa para o seu canal e para o meu. Aí nós vamos somar e vamos ver o que dá. A gente vai inventar alguma coisa. Fechado. Bom, gente. Mais um vídeo do canal. Perdi no meu canal. Ela veio focada. Um dia na vida, né, gente? Raquelzinha, foi muito bom ter você aqui mais uma vez. Ó, gente. Compartilha, dê like. Se inscreve. Ativa o sininho. Se inscreve. E ó, foi muito bom ter você, viu? Muito bom. Obrigada. Cossiello me secou pra caramba. Cossiello, pé quente pra caramba pra mim, viu, Cossiello? Eu vou te contar. Vem cá. Nossa, eu ganhei duas. Eu vou te contar com ele para a semana que vem agora. É. Não, e além desse vídeo no seu canal, vai ter o desafio do travessão lá no meu. É. Bom. Eu vou te contar tudo nele. Aguardem a minha derrota. Tudo nele. Gente, obrigado. Se inscreve, dá like, ative o sininho. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. Fui. É nóis.